Você está na Mura Baby, a mais completa e maior loja da América Latina para montar um choval do seu bebê. Tudo em até 12 pagamentos e se pagar à vista, até 12% de desconto. São centenas e centenas de kits. A pronta entrega você também pode personalizar aqui no ateliê. E tem bolsas, malas, mochilas, carrinhos, as melhores marcas do mercado e confecção. Direto da fábrica para você. E olha o preço. Você tem mijão a partir de R$ 2,20. Este modelo com pezinho a R$ 4,40, que é o mesmo preço do body. E tem mais. E aqui no piso de cima, mais de 50 dormitórios totalmente montados e equipados. Inclusive, aqui na loja, tem arquiteto de plantão para fazer um projeto em 3D para você. Traz a planta. E na linha de móveis, até 20% de desconto no pagamento à vista. Se levar ao quarto completo da linha alta, poltrona de brinde. Vem para a Mura. São quatro endereços aqui no Brás. Essa loja de domingo a domingo. Maria Marculina 118. E entrada também na Visconde de Abaeté 63, com estacionamento conveniado ao lado. Curta as redes sociais.